Eu queria aproveitar e dar uma dica para quem está começando agora, que eu acho super importante. Comecem com os utensílios que vocês têm em casa. Eu não quero vocês agora, não tem a menor necessidade de vocês agora ficarem correndo para a loja de confeitaria para comprar forma, comprar equipamento, utensílios. Gente, faz com que você tenha em casa. Agora é o momento de vocês investirem em conhecimento. Não adianta nada vocês saírem comprando um monte de coisa se vocês ainda não sabem para quem vocês vão vender, o tamanho do bolo que você vai vender, a quantidade, o sabor. Vocês não sabem ainda. Então vamos estudar, vamos testar as receitas, definir mais ou menos o que vocês vão fazer. E aí depois, quando vocês começarem a vender, vocês começam a comprar as coisinhas de vocês, aos poucos, em função da necessidade. Não é pela vontade, é pela necessidade que vocês vão ter. E aí E aí